Uma outra coisa que você pode fazer é analisar as combinações de parâmetros para reduzir a quantidade de testes. Você não precisa fazer 300 testes da mesma coisa. Não tem necessidade. Imagina que, até para esse código aqui, o método está falando aqui, deveria indicar separar o ímpar. Por que eu tenho que testar 1, 2, 3 e 4? Se eu sei que o 4 é par. Muitas vezes você vai ter um teste que testa limites, por exemplo. Ah, o valor não pode ser maior do que zero, por exemplo. Você pode ter situações, n parâmetros aqui, que vão te dar um resultado que é menor que zero, igual a zero, maior que zero. Três situações aí que você teria que testar. Você não precisa testar todas elas se o objetivo do seu método é verificar se é menor que zero, igual a zero ou maior que zero. Você só precisa de combinação para esses três resultados. Ah, mas pode acontecer outras combinações que também dão esse resultado. Isso pode acontecer, não tem problema. Mas veja, talvez você já esteja fazendo, o seu código já esteja fazendo coisa demais. Talvez seu teste esteja fazendo coisa demais. Então, são oportunidades que você vai ter de reavaliar essas coisas. E você tem que aproveitar esses spots para reavaliar. E não sair metendo parâmetro aqui. Eu já cheguei a ver teste com 15 data holes aqui. Cara, é muita coisa. Não tem sentido você fazer coisas desse tipo. Uma coisa que você poderia fazer, eu já tenho um método pronto aqui. E que eu uso no meu dia a dia. É fazer vários assets. Então, se eu tenho um método aqui que deveria indicar que é par. Eu simplesmente chamo o método várias vezes com parâmetros diferentes. Ah, mas se for para fazer isso aí, é mais fácil você fazer. Ter um data hole aqui, desse jeito aqui. E colocar o 6 aqui, por exemplo. Não é a mesma coisa. Você vai acostumando o seu cérebro a achar que o dado é mais importante que o teste. Esse exemplo aqui, eu estou exagerando. Mas é como eu disse, não faz sentido eu ter esses testes aqui. Eu posso ter só um. Não preciso de várias situações diferentes. É uma análise combinatória que você tem que fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí